Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Você está no canal Quem Quer Consegue. Pessoal, já no comecinho, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva no botãozinho aqui embaixo, inscreva-se. E se você gostar desse vídeo, deixe aquele like e deixe o seu comentário. Pessoal, hoje é dia de fazer caixaria e concretar. Olha só, olhei ali, Lailton, come here. Lailton ali, ó. Hoje a gente tem uma equipe para nos ajudar. Está ali o Lailton, vou mostrar aqui como que está o cenário. O pessoal está fazendo caixaria e eu tenho que gravar rápido, né, porque passa o porcentagem e a gente não grava. Então, a gente já fez essa caixaria aqui. Outra caixaria praticamente sendo feita também, daqui a pouco. Vamos fazer essa caixaria. Deixa eu mostrar aqui mais. Está ali, ó. Está ali meu sogro, seu Zeca. Também trabalhando ali no 12. Hoje, tem dois profissionais aqui, ó. Excelente ali. Lá no fundo ali, ó. Aquele rapaz ali, ó. Solteiro. Meninas, tá? Vou deixar aqui o contato dele. Meu primo ali, o Lailton. Menino ali, ele tem só 20 anos. Mas ele já tem 15 anos já de profissão, já. Tá bom? Tá bom? Aí, pessoal. Como é que está a obra aqui, ó. Ó, vou entrando aqui dentro da casa já. Tá com forma de casa ali, ó. Ali, ó. Está o meu pai. Aí, ali, está a Luana. O pessoal acha ali que é obra da Conexia. Não, ali é o uniforme, tá? Da Conexia. Aí, ali, o meu pai. Olha, cara. Olha o rosto. Não parece? Meu pai, gente. Meu pai ali, está aqui, ó. Meu pai, dá um tchauzinho aí, pai. Pessoal, ali também, ó. Já tem 40 anos já de profissão, já, pessoal. Ali, ó, meu pai. Esse aqui é 15, aqui lá, 40. Só besteira. Tá vendo? Tem um profissional aqui. Aqui é a Luana. E, ó. Nossa obra aqui tem tudo. Tem a presidenta da CIPA ali, né? A Luana. Tem uns profissionais aqui. Tem até guarda aqui. Olha a cachorra ali, ó. Tá vendo ali, ó? Ali, ó. Vigia da obra ali, tá? Cadê, gente? Cachorra. Ali! Aqui aparecendo aqui. A cachorra ali, ó. O guarda ali, ó. Deitado, dormindo, né? Mas ele, a guarda ali, trabalha de noite, né? De dia a gente tá aqui. O guarda tá ali à noite. Então, tá aí, ó. Pra vocês verem. Como é que tá aí, ó. Desenvolvimento aqui da obra. E tal. Aí, galerinha, ó. É isso aí, pessoal. É isso aí, ó. Eu, né? Não sou pedreiro. Já falei isso aqui algumas vezes aqui no canal, né? Mas olha só como é que tá obra aqui, ó. Os profissionais mesmo são aqueles dois ali, né? Então, quando eu preciso aqui, vem meu pai, vem meu primo. Quando é um serviço assim, mais demorado, preencher uma cacharia, encher um concreto. E aí, eles vêm aqui e me dão a força, tá bom? É isso aí. Tá gostando? Vai acompanhar o nosso canal e a gente tem muita coisa aqui pra mostrar. Muito obrigado, valeu e tchau!